Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um Café com Holder, que é o quadro aqui do canal onde eu respondo as principais dúvidas que vocês deixaram pra mim lá no meu Instagram. Se você não me segue lá, arroba fab.holder. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Fábio, eu sou analista de valores imobiliários. Se você tem interesse em esse tipo de conteúdo, investimento em bolso por longo prazo, seja muito bem-vindo. Considere se inscrever pra fazer parte aqui do canal, receber nossos conteúdos. E vamos embora aqui pra primeira pergunta do Dagoberto.dias. Dagoberto mandou o seguinte, sou novo nesse universo, não entendo por que bancos e seguradoras não têm dívida. Bom, essa é uma pergunta muito boa, tá? Se você realmente olhar nos balanços dos bancos, das seguradoras, e se você entrar também nos sites que consolidam resultados das empresas, como por exemplo Fundamentei, fica aí até a minha publi gratuita pro meu amigo Eduardo Cavalcante, um abraço, se você não conhece o site dele, dá uma olhadinha lá. Eu não ganho nada aqui por estar divulgando o site dele, vai lá, confere, é um conteúdo bem legal e eles resumem as informações de todas as empresas por lá. Eu uso bastante o site dele. Se você entrar na parte de bancos e seguradoras, você vai ver que não aparece dívida. E nenhuma plataforma vai aparecer, porque a dinâmica de funcionamento de um banco, ela é bastante baseada em dívida. Então praticamente todo o passivo do banco, ele é composto de dívida, mas não a dívida como a gente conhece. A maioria das empresas vai no mercado, contrata dívida com o mercado pra investir nos seus projetos. Só que o principal projeto de um banco, o principal ativo de um banco, é dinheiro. O serviço que o banco presta nada mais é do que emprestar dinheiro pras pessoas que estão precisando. E quando você deposita dinheiro no banco, o banco não fica guardando o seu dinheiro, né? A maioria das pessoas acha que você abriu a conta ali no banco, colocou lá mil reais e o banco tá guardando esse dinheiro pra você. Não, o banco tá pegando esse dinheiro e emprestando pra um terceiro. Normalmente você não deixa o dinheiro, ou não deveria, né? Deixar muito dinheiro parado na sua conta. Porque ali o banco tá pegando esse dinheiro emprestado de você a um custo zero. Então normalmente você vai deixar ali no CDB do banco, ou na poupança, enfim, algum investimento ali onde o banco vai tá te pagando juros por esse dinheiro que você tá deixando com ele. E bom, o banco vai emprestar esse dinheiro pra um terceiro a juros maiores. É o que a gente chama de spread bancário. Então o banco capta esses valores no mercado com os depósitos dos clientes e paga uma taxa. Normalmente os bancões vão pagar ali perto de 100% do CDI. Anota essa informação que é importante. E o CDI basicamente vai ser a Selic. A taxa Selic é a taxa que o governo pega dinheiro também emprestado no mercado através dos seus títulos públicos. E o CDI tende a ser basicamente a mesma taxa porque os grandes bancos têm praticamente, vamos lá, o risco Brasil. Então, quando o banco empresta um dinheiro pra um terceiro, ele simplesmente tá ganhando nessa diferença. E muitas vezes as pessoas colocam muita culpa nos bancos dos juros serem muito caros aqui no Brasil. Mas o spread bancário, que é a diferença do preço que o banco tá te pagando pro valor que ele tá emprestando, ele tem vários custos ali que não são necessariamente o lucro do banco. Eu peguei um relatório aqui do Banco Central, vou pedir pro Theo também colocar aqui na edição, onde mostra da onde que vem essa diferença do valor que o banco toma pro valor que o banco empresta. E é óbvio que isso vai variar muito de instituição financeira pra instituição financeira. Tem instituição que é focada só em crédito rural. Tem instituição que é focada só em crédito pra varejo. Essa tabela que eu peguei aqui do Banco Central, ela pega basicamente a composição do spread bancário dos grandes bancos, tá? A gente vai falar aí de Itaú, a gente vai falar de Bradesco, Santander, Banco do Brasil, tá bom? Então, 2019, só pra gente ter uma ideia, os bancos pegavam em média a um custo de 5,26% ao ano e emprestavam a 15,88% ao ano, 10% praticamente a mais. Só que dessa diferença, 4,77% vinha das inadimplências, as pessoas que não conseguiam pagar. Então, isso é um custo que o banco tem, que ele tem que botar no spread. A gente tem a parte das despesas administrativas de 3,67%. Ou seja, o banco tem as suas operações, ele tem que pagar seus funcionários, pagar aluguel, pagar luz. A gente tem aqui 1,12% que vem da parte de tributos e também do fundo garantidor de crédito, que os bancos contribuem pra pagar eventuais quebras de bancos. E a gente tem a margem financeira da instituição financeira, ou seja, quanto que o banco lucra, de 1%. Ou seja, desses 15,88% de média, que foi o valor dos empréstimos que o banco fez, ele ficou só com 1%, beleza? Então, a margem que os bancos têm, os grandes vilões que aparecem por aí toda hora, não é tão grande assim quanto parece. E basicamente, essa é a dinâmica. Por isso que a gente não vê no balanço patrimonial a linha de dívidas em si. A gente vê todos os passivos que são os depósitos onde a gente tem dos clientes feitos no banco. Aqui no canal tem um vídeo de análise completa do Itaú, tá bom? Vou deixar o card aqui em cima pra vocês darem uma olhada, lá a gente entra mais a fundo, abre os balanços do banco, mostra todas essas linhas pra ficar mais claro esse entendimento. E bom, no caso das seguradoras, a lógica é um pouco diferente. As seguradoras, elas ganham dinheiro não com os seguros, como a maioria das pessoas acham. Ou pelo menos, a grande maioria das seguradoras não ganha dinheiro com o seguro. Basicamente, o que a seguradora tenta fazer é vender o seguro, e o custo que ela tem pra reembolsar os segurados que sofreram sinistros, e pagar suas operações, fica mais ou menos no zero a zero. Então assim, pô, mas como que a seguradora ganha dinheiro? Se tudo que ela tá recebendo de dinheiro, ela tá ou reembolsando os segurados dos sinistros, ou ela tá pagando suas despesas. É aí que entra a virada de chave das seguradoras. A seguradora ganha muito dinheiro com o float. O que é o float? O float é todo esse dinheiro que tá parado dos segurados que contrataram os seguros, mas que ainda não exerceram aquele seguro. Então as seguradoras, elas ficam com um caixa gigantesco, mas aquele caixa ali não é dela. Aquele caixa ali tá só esperando pra reembolsar os segurados. Só que todas as horas tem clientes entrando, pagando seguros, renovando seus seguros, e clientes também solicitando os seus reembolsos por causa do sinistro. Então, basicamente, as seguradoras, elas ficam sentadas numa pilha de dinheiro que não é delas, e deixa esse dinheiro investido. Pode investir na bolsa, pode investir em renda fixa. A SUSEP tem algumas limitações do quanto que pode ir pra renda variável, quanto que fica em renda fixa, mas basicamente o lucro das seguradoras vem do rendimento financeiro do float, que é esse dinheiro que fica parado, que ela segura enquanto os sinistros não são reembolsados. Inclusive, a história do Warren Buffett ao comprar a Geico, que era uma das maiores seguradoras lá nos Estados Unidos na época que ele adquiriu, pra Berkshire, era exatamente pegar esse float que a seguradora tinha e fazer bons investimentos, como ele sempre fez. Isso alavancou muito o crescimento da Berkshire e os resultados pros seus acionistas. Mas a pergunta do Vila1903, agora não seria bom ter caixa para investir? Agora que as bolsas caíram, né? A bolsa aqui no Brasil saiu de 130 mil pontos pra mais ou menos 110, 108 mil pontos, no momento que eu gravo esse vídeo. As bolsas lá nos Estados Unidos também caíram esse ano, ali perto de 10, 13%. Então, agora não seria bom ter caixa pra investir? Por que você tem 100% em bolsa? Cara, porque a gente já fez vários vídeos aqui no canal falando sobre a reserva de oportunidade, né? Vou até deixar o link aqui em cima. Mas a reserva de oportunidade, ela é uma grande ilusão, porque não existe nenhum problema você ter renda fixa e você ter renda variável na sua carteira. Mas o percentual que você tem que ter em renda fixa e que você deveria ter em renda variável, ele depende simplesmente dos seus objetivos pessoais e do seu perfil de risco. Repare que nenhuma outra variável, além dessas duas, deveria interferir no quanto que você tem renda fixa e no quanto você tem renda variável. Por quê? Porque a gente está partindo do pressuposto que você está construindo um patrimônio sob a ótica do risco. Então, na minha avaliação, o que deveria ser mais importante é o tanto de risco que você deveria assumir. E o tanto de risco que você deveria assumir depende dos seus objetivos e do seu perfil pessoal. Então, independente da Selic estar alta, da Selic estar baixa, da Bolsa estar em alta, da Bolsa estar em baixa, você deveria ter esses percentuais pré-definidos. E aí, a partir desse momento que você definiu um percentual de renda fixa para renda variável para a sua carteira de longo prazo, você sempre vai pegando os seus aportes mensais e colocando naquela classe que está mais para trás dos seus objetivos. Você definiu um percentual objetivo, você vai sempre comprar o que está mais para trás. Indiretamente, isso vai fazer com que você compre Bolsa toda vez que a Bolsa cair e você compre renda fixa toda vez que a Bolsa estiver muito em alta. Então, seus aportes naturalmente vão ficar contra-cíclicos sem que você tenha que fazer nenhum esforço. Então, quando eu escuto reserva de oportunidade, eu entendo que é aquele dinheiro que a pessoa deixou parado e ela queria ter colocado em renda variável, mas ela deixou parado para esperar uma queda. Isso é muito ruim, porque a Bolsa sobe muito mais do que ela cai no longo prazo. Esse dinheiro que está parado fora da Bolsa, que deveria estar na Bolsa, ele simplesmente não está sendo bem remunerado no longo prazo. E mesmo que você comprasse em todas as quedas, a sua performance ainda ia ser pior, contra-intuitivamente, do que você comprar todos os meses. Tem vídeo aqui no canal, dá uma olhadinha no vídeo que eu fiz. E também tem um estudo muito interessante que fala sobre essa estratégia do lump sum. Lump sum é basicamente você fazer um aporte todo de uma vez na renda variável ou você dividir esse aporte em vários meses diferentes. E o lump sum, que seria você investir tudo de uma vez, tudo que você tem para investir em Bolsa, não 100% do seu recurso, mas na ótica de eu espero, eu divido os aportes, eu faço tudo de uma vez, naquela parcela que é para ir para a renda variável, O lump sum, ele é melhor porque você dividir os seus aportes, ele simplesmente significa você demorar mais para tomar risco. E no longo prazo, você vai ser menos compensado por isso. Esse é o resumo do estudo. Eu vou tentar achar o link para deixar lá na descrição, para vocês darem uma olhadinha também, tá? Mas aí tem um ponto também muito importante. Você fala assim, ah, Fábio, mas você já falou que muitas vezes, se tiver um patrimônio grande, é melhor você esperar para ir aos poucos para a Bolsa? Sim, principalmente se você estiver começando na Bolsa, exige um emocional muito grande, você fazer um aporte grande de uma vez, ainda existe toda a problemática, se você está começando, de você saber quais ativos comprar, quais ativos manter para o longo prazo, e existe uma curva de aprendizado muito grande nos primeiros 2, 3 anos. Você tem muito dinheiro guardado, apesar do melhor ser colocar aquela parcela que é para ir para a Bolsa toda de uma vez, eu recomendo pela parte emocional e pela parte do aprendizado, você dividir esses aportes até você ter consciência plena daquilo que você está fazendo. Lembrando sempre do Teorema de Dunning-Kruger. O Teorema de Dunning-Kruger, ele mostra para a gente que quando a gente começa a aprender um determinado assunto, a gente acha que sabe muito, mas na verdade a gente não sabe nada sobre aquilo, e a gente só acha que a gente sabe muito, porque a gente não tem nem dimensão do tanto de coisa que tem para saber. Então eu digo isso porque hoje, depois de 13 anos de Bolsa, eu ainda sinto que eu sou um iniciante, que eu ainda estou aprendendo todos os dias, que tem muita coisa para aprender. Então tenha sempre noção disso, e sempre tenha muita cautela quando você for fazer movimentos grandes na Bolsa de Valores. E para a gente fechar aqui a pergunta do Carlos, ele perguntou o seguinte, Volkswagen irá fazer o IPO da Porsche? Possivelmente, né? Por que a Volkswagen sobe se a receita da Porsche iria sair da Volkswagen? Eu não vou responder diretamente isso, porque a gente nunca sabe por que uma ação subiu, ou por que uma ação caiu em um curto espaço de tempo, tá? Mas o que eu queria tirar, e por que eu trouxe essa pergunta para cá, porque quando uma empresa vai para a Bolsa, seja um spin-off, que é o que a gente chama, né, como a Volkswagen, que é dona da Porsche, vai pegar a Porsche e colocar no mercado, ou quando uma empresa que nem é listada, de fato, vai para a Bolsa, automaticamente aquela empresa passa a valer mais. E esse é o principal motivo que os donos de uma empresa de capital fechado decidem listar essa empresa na Bolsa. Porque a partir do momento que essa empresa fica pública, e que ela precisa ser auditada de forma externa, se ela é novo mercado, ela precisa ter um comitê de auditoria interna, ela tem uma governança muito maior do que uma empresa de capital fechado, o nível de informações das demonstrações financeiras é muito mais rígido de uma empresa listada na Bolsa, a quantidade de informações das demonstrações financeiras, e tudo isso faz com que a empresa, ela seja muito mais transparente. E os credores da empresa, quando vão emprestar dinheiro para ela, tendem a emprestar taxas menores. E isso faz com que a empresa valha mais, porque agora ela consegue pegar empréstimos mais baratos, custo de capital dela é menor, tanto de terceiros, que a gente chama das dívidas que a empresa está tomando, quanto o capital dos sócios, né? Os sócios, eles aceitam pagar mais por uma empresa que é mais transparente, isso faz a empresa valer mais. Então esse é o principal motivo que as pessoas vão para a Bolsa de Valores, ou que os donos das empresas levam ela para a Bolsa de Valores, porque o patrimônio deles vai aumentar, porque a empresa vai valer mais. Houve que existem outros benefícios, né? A própria parte de captação de crédito, a parte de visibilidade da empresa, ser uma empresa listada dá muito mais visibilidade para a empresa do que uma empresa de capital fechado. Então tem outros benefícios, mas o principal benefício é esse. Então, se a Volkswagen vai fazer o spin-off da Porsche, vai manter ainda uma posição de controle na empresa, como é o esperado. E isso é razoavelmente sabido pelo mercado, ou seja, o mercado espera que isso de fato vá acontecer, faz sentido as ações da Volkswagen se valorizarem, porque agora a Porsche, ou o pedaço da Porsche que está fora da Volkswagen, vai valer mais. E a parte que a Volkswagen detém da Porsche também passa a valer mais. Então a Volkswagen como um todo também teria que valer mais. Beleza? Então pelo vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, deixem o seu like, compartilhem o que vocês acham que tem interesse, e isso ajuda demais aqui o canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo.